É uma impressão de questão Aí, tá errado Tá ganhando esse dano Aí, acabou a bateria Acabou, deu sinal, a bateria é fraca, ó Ó Vamos desligar um pouquinho Mas é que é só, do mesmo que eu já fiz Ó, foi no colo, ó Pera aí, Gordinho Deixa ele tentar montar sozinho que ele vai cair Monta o jangulado aí Segura o jangulado ele aí, Gordinho Ele não gosta não, mano Tem Aaaaaaah Ih, esse Aaaaaaah O quebrou Na aaaah Pera aí, meu Ajuda aí, Gordinho Ajuda aí, Gordinho Eu não posso que põe a mão pra ele Aaaaaah Mais um Leve não, leva não Leva não Seu levar você vai se furar Ajuda ele que morreu Ajuda ele que morreu, morreu, morreu Caralho Morreu Tá morto, tá morto Tem que levar de carro Machucou, Binho Machucou, Binho Não dá pra comer não